Compra o veículo aí Veículo temos no espaço Se voce o voce, deixa chico, deixa chico Vai, dá manel! Co que voce, velho, já mostrou C Capaz, voce chico Jornal, Jornal do Abusão O que é isso? A gente não tem gerou o sol E aí 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 Tô parecendo, olha de novo pra ele, de novo, de novo, de novo Tô voltando pro bairro, tô voltando pro bairro, vai pegar o gol, vai pegar o gol Tô sentindo o chão na chapa, agora sentindo o chão na chapa Tô sentindo o chão na chapa Tô sentindo o chão na chapa Tô volta, legal Tô voltando pro bairro Tô sentindo a chapa Tô sentindo o chapa O chapa Tô sentindo a chapa Já de 23 anos, de 23 anos, de 23 anos, é o cara do Chão Machado Chão Machado e chegou na Páscoa Mianesa Páscoa Mianesa aí, parou, o sinal tá... Vai tentar, vai pular aí, vai pular Vai pegar o anel, vai pegar o anel Botou pra que chama Machado, botou pra que chama Machado, hein Sentindo o 13 aí Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô 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 Já tô Pô O que é isso? no , cara do pessoal não é diverso ANOU pai am cadê a rede ali real do actually O que é que está fazendo? É um braço de baixo aí, ó Faca! Botei a rede aqui Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Faca! 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 Cadê a rede? Cadê a rede? Sebastião de Brita Já fala Sebastião de Brita Sebastião de Brita, viu? E aí